Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dallelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Segunda-feira, dia em que eu passo aqui para dar uma dica rápida sobre saúde para você. E nesses últimos tempos, aqui nas últimas semanas, eu abri mão de falar sobre bioquímica, sobre artigos científicos, sobre qualquer coisa dessas. Eu estou trazendo algo que talvez possa ser até mais curativo na tua vida do que simplesmente escolher alimentos saudáveis. A gente fala tanto de alimentação saudável, mas quando eu falo de alimentação, eu tenho que entender o real conceito de alimentação. Alimentação é igual a nutrição e você não se nutre simplesmente daquilo que você põe no prato, que o teu garfo pode pegar, que a colher pode pegar, né? Ou do que você pode pôr num copo, um suco. Tudo isso é nutritivo? Claro que é. Só que isso é o que a gente chama de nutrição densa. Ela tem densidade. E existe a outra nutrição, que é uma nutrição menos densa, que é tão, ou talvez às vezes mais efetivo para as tuas células, do que propriamente essa comidinha que você escolhe colocar no teu prato, que são os sentimentos e os pensamentos. Sim, nós nos nutrimos também por coisas que não podemos enxergar. E os sentimentos e os pensamentos estão no topo dessas coisas. Então, na segunda-feira passada, eu trouxe um desafio, inclusive, assista aqui, que era você reconectar-se, fazer uma ligação, mandar uma mensagem para alguma pessoa que você sempre se relacionou bem, sempre gostou de ter na sua vida, algum colega de trabalho, colega de faculdade, colégio, amigo da infância, seja lá o que for, e que pelo tempo ou por outras circunstâncias, você se desconectou dessa pessoa. E o desafio era ligar, mandar uma mensagem e dizer o quanto você sente saudade dessa pessoa. E eu já fiquei orgulhoso que teve gente que escreveu lá, botou abaixo nos comentários, que fez o que eu falei, topou o desafio e que gostou muito de ter feito isso. Então, aqui hoje, eu vou trazer algo ainda mais importante para a tua saúde. O desafio de hoje é um pouquinho mais difícil, mas é mais curativo ainda para a sua saúde. Porque o da segunda-feira passada, de certa forma, era fácil, porque você tinha que se reconectar com alguém que você não rompeu relações por brigas ou por qualquer coisa assim. Simplesmente, foi o tempo. Agora, hoje, eu estou aqui para te convidar e te desafiar a fazer algo parecido. Porém, eu quero que você pense em apenas uma pessoa na tua vida que você ama e que você não fala há muito tempo porque você brigou, vocês brigaram. Não importa de quem partiu, não importa o que aconteceu, mas eu tenho certeza que se existe isso na tua vida, se existe uma pessoa que quando você lembra dela, você lembra com amor, mas vocês não se conversam porque algo muito ruim separou vocês, uma briga, uma discussão, algo que, na verdade, não importa. Porque existe uma grande probabilidade de que você não esteja conversando com essa pessoa simplesmente por ego. O nosso ego, ele pode ser uma das maiores armadilhas da nossa vida. Porque pegar o telefone e ligar para alguém que você brigou e discutiu e pedir desculpa, mesmo talvez você não tendo tido culpa, para isso você precisa ter um senso de humildade muito grande. E o teu ego pode não permitir que você faça isso. Mas você está aqui nessa vida para evoluir. E não é à toa que você está consumindo conteúdo de um canal de saúde integrativa. E saúde integrativa é justamente isso. É não olhar só para a comida do prato, para a atividade física. E sim, é cuidar do nosso corpo de forma integral. Corpo, mente e espírito. E se você guarda esse tipo de relacionamento, um relacionamento com dor, com amargor, isso faz muito mal para o teu corpo. Então vamos lá, vamos para esse desafio que eu sei que você vai conseguir. Essa semana você vai pegar o teu telefone e agora não vale mandar o WhatsApp. Eu quero uma ligação. Eu quero que você ligue. Ou melhor, se puder nem usar o telefone, vá ao encontro dessa pessoa. Procure essa pessoa que foi a pessoa que passou pela tua cabeça quando eu trouxe essa reflexão. A primeira pessoa que passou pela tua cabeça. A pessoa que você tem mais mágoa quando pensa nessa ruptura que existiu entre vocês. Vá ao encontro dessa pessoa ou liga se essa pessoa estiver muito distante. Faça as pazes e depois eu quero que você escreva abaixo desse vídeo o como isso fez bem para o teu coração, para a tua alma, para o teu corpo de uma forma integrativa. Eu tenho certeza que você é capaz disso. Que você é capaz de engolir o orgulho, engolir o ego e tomar essa decisão. Subir mais um degrau na sua escala evolutiva. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que você tenha topado esse desafio. Se você gostou, dá um like, compartilha com os amigos, coloca no grupo de WhatsApp da família. Se você não está inscrito no meu canal, se inscreva, aciona o sininho para receber o alerta de novos vídeos toda semana aqui para você. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever e passar a fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado.